A cultura de Coremos está de parabéns, estamos desenvolvendo essa cultura que Coremos merece, Coremos precisa para desenvolver a cultura, para ver se atrai mais os jovens, uma parceria do governo municipal com a juventude em si, com vários outros parceiros, então só tenho a dizer que foi muito grande, foi além da expectativa. O festival, enfim, está na sua terceira edição, a gente já tinha notícias dele nas edições anteriores, ele é um reflexo do que o sertão vem vivendo em termos de produção audiovisual, a gente tem visto aparecerem novos cineastas, em novos filmes daqui do sertão e com qualidade. A cultura Coremos é fruta de uma série de ações que tem sido desenvolvidas no interior e começam pela Viação Paraíba e posteriormente se desdobra com o JABRE, Laboratório de Roteiro para Jovens do Interior do Estado. Não precisa muita coisa não, basta uma política efetiva, direcionada, o centro está em toda parte. A Paraíba precisa ser assistida. Eu fico feliz de saber que na Paraíba já existem alguns festivais acontecendo em cidades do interior e que eu espero que esses festivais dialoguem entre si, no sentido de uma partilha de toda essa produção nacional e internacional. E parabéns ao Curta Coremas e eu quero já já aparecer mesmo por lá. A Paraíba precisa ser assistida. Ninguém esperava que Coremas fosse receber isso. Essa cultura foi massa, que nem todo mundo diz. Na Paraíba, no Brasil, realmente é uma luz, é uma luz que deve iluminar os artistas. A Paraíba precisa ser assistida, claro. O ambiente da rua, de sorveteria, do Rio, está tão misturado ao do cinema que eu que tinha muita vontade de voltar aqui. E é representativo de uma gama recente, bem grande, de festivais do interior do país, de várias regiões diferentes, que está crescendo bastante. E do festival passado para esse, eu acho que foi um passo muito largo. Não só o Curta Coremas, mas os festivais do interior estão caminhando a passos largos. A Paraíba precisa ser assistida e você precisa assistir a Paraíba. Está cada vez mais bem cuidado e tem o envolvimento da população. A gente que assinou a Paraíba sempre acha muito positivo isso, poder passar nossos filmes para o público do nosso estado. A Paraíba precisa ser assistida, minha gente. Recebemos visitantes de outros lugares, de vários lugares do país, e incentivou a cultura dentro de nós mesmos. O festival tomou uma dimensão ainda maior que as duas edições anteriores. A programação tornou-se mais dinâmica, envolvendo atividades como teatro, como música, de uma forma mais incisiva. E aí você começa um cliquinha na mão. Um cliquinha na mão. A veia azul lá tem que estar pulando o zoi virão. E aí você diz, ah, dá, dá, dá. É possível, é possível. É o maior investimento cultural que Coremas teve até os dias atuais. Porque desde quando o Curta Coremas apareceu na nossa cidade, revolucionou, mudou a mente de muita gente. Filme, cinema no sertão do sertão do sertão da Paraíba. Isso, tipo assim, é muito grande. A Paraíba precisa ser assistida. O festival foi um evento muito importante para a cidade, onde a gente pôde ter um pouquinho da nossa cultura, conhecer um pouquinho da cultura, já que Coremas não tem isso. Foi um evento muito bacana, onde pôde reunir muitas pessoas. Foi ótimo, todos os dias foram ótimos. A Paraíba precisa ser assistida. Eu, como um realizador potiguar, o meu objetivo aqui é justamente trocar informações com os realizadores da Paraíba. E eu acredito que foi um sucesso total. Eu me sinto honrado pela primeira vez de participar desse evento, desse mega evento. Agradecer o meu povo lá da minha cidade, que causou uma grande revolução. O povo ficou empolgado, o povo ficou interessado, tudo louco para vir. Olha quando é, quando é que vai ser. E quero, brevemente, levar para a minha cidade. Porque, com certeza, é um mega evento, é um sucesso. A Paraíba precisa ser assistida. Além do povo puremense ter a oportunidade de saber o que é um festival, trouxe muitos turistas, divulgou a cidade. Estou achando linda. É a primeira vez que estou aqui no festival, no Curta Coremas, e está sendo uma experiência linda para mim. Ver florescer o cinema no interior da Paraíba, para mim, é algo grandioso, é algo louvável. A Paraíba precisa ser assistida. Foi uma delícia, foi maravilhoso. Primeiramente, por ver uma galera jovem fazendo cinema, com garra, com coragem, com pouquíssimo recurso, mas de forma muito verdadeira. Isso já me impressionou e me gratificou muito. E segundo, porque eu ministrei uma oficina. E isso foi delicioso, porque eu vi transformações enormes. pessoas que não estão no grande centro, que não têm acesso a esse tipo de trabalho, de oficina, escolas de arte, mas pessoas que me impressionaram. E eu acho que só tem a crescer, acho que é uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Eu acho que outras cidades pequenas também poderiam seguir o exemplo de Coremas e começar a fazer festivais, que é muito importante para movimentar não só a cultura da cidade, mas o turismo e a economia. Eu acho que missão cumprida e agradeço a todo mundo que ajudou o festival e que acredita no Festival Curta-Coremas. Vida longa ao Festival de Coremas, vida longa ao cinema paraibano, o cinema militante, o cinema de guerrilha, como o próprio nome já diz. E isso vai fazer com que cada vez mais a gente mostre a Paraíba para qualquer recanto do mundo. A Paraíba precisa ser assistida. E isso vai ser a rubrica para correr para gravar. E isso vai ser assistida. E isso vai ser assistida. É o professor em terra nosliga para Roberta. E isso vai começar afilming, E esse é o professor Mãe nosaresهم-ven在 Geralt. o professor Mãe nos shave oceanos e youtube. Soltando o seu atlete, virando papando Você vai gostar de conhecer, é só vou chegar nesse lugar Quando o inglês, quando o oitinha, e faz o empreenderá Lá no alto da canina, eu sou o outro de menina Para o inglês, quando o oitinha, e faz o empreenderá E a cor, você vai gostar de conhecer, é só vou chegar nesse lugar Quando o inglês, quando o inglês, quando o inglês, quando o oitinha, e faz o empreenderá E a cor, você vai gostar de conhecer, é só vou chegar no sentido de não O que aconteceu?